Sabes o que é que é mesmo bom? Não vou, não vou fazer isso. Já fizeste. Já fiz, já está bem. Já fizeste. Vamos falar com o Isaac Alfaiado, que se prepara para entrar no Rocking de Rio, o musical. Olá Isaac, tudo bem? Tudo bem contigo? Maravilha. Tu andas de andar nos musicais. Estou a ver que tens saído muito bem. Pois isto, a malta parece que descobriu que havia aqui qualquer coisa para os musicais, então não tenho parado os convites, ainda bem. E este convite, tu... Estás no estado de cantar? Tu cantas, não é? Safas-te um bocadinho? Safas-te, mais ou menos. Nunca te vi cantar, temos de ir um dia... Ver o musical. Ver o musical, sim. Depois vão estar no Rocking de Rio, ou não? Vamos para cá, sim. Há uma alta a ver-se lá. Olha, e tu és o único português num elenco de mais de 40 pessoas. Como é que isso funciona? Primeiro, como é que funciona trabalhar com mais de 40 pessoas em ensaios? E em que língua é que falam? Olha, eu vou falar em português. Ok. E o espetáculo é todo praticamente em português. Mas é brasileiro, não é? Mas é brasileiro, exatamente. Como é que ia trabalhar, ainda não te consigo responder, porque só vou domingo, vou domingo para o Rio, e só a partir de segunda-feira é que vou começar os ensaios. Como que é, então? Tu vais para o Rio? Eu vou para o Rio. Durante quanto tempo? Eu vou... Eu tenho que conciliar, porque eu estou a fazer uma novela ao mesmo tempo. A Impostora? E então a Impostora, exatamente, da TVI, que vais triar. Desculpa, não tenho... não. Não, ainda não está a dar, ainda não está a dar. Não está a dar, ainda não está a dar. Não está a dar, ainda não está a dar. Mas sim, mas você só quer saber quanto tempo é que tu vais para o Brasil? Eu vou lá estar oito dias, regresso sete, e depois vou para lá mais sete. É pá, que chatice. Que chatice. Estás a ver, Kiko? Melhor do canhar passa tempos. Mas eu não vou ter tempo, de certeza, para fazer nada. Deve estar a ensaiar de manhã à noite, acho eu. Vamos ver. Mas tu já tens muita experiência de ensaios com muita gente, não é? Mesmo que não conheces as pessoas, não deves conhecer as pessoas. Já, ainda agora vim cá promover o musical, que tinha imensa gente também. E é sempre onde, normalmente, o espírito é de grupo, a malta diverte-se bastante. E não te falham os nomes? Não te falharam os nomes, por exemplo, aqui no musical do Branca de Neve? Este ano não, porque já era o segundo ano que fazia, e o elenco era praticamente o mesmo. Então pronto. Mas confesso que é difícil, não é? 40 ou 50 pessoas, não é fácil. Exato, não é nada fácil. Vocês já viram ter um crachá com o nome. Só na primeira semana. Vou sugerir. Sugere isso. Segunda-feira, vou chegar lá e vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. A sério? Ou se calhar apareço já com o meu nome escrito. Também pode ser, não é? Hello, my name. E assim dás a ideia. E não se torna um bocado irritante, às vezes. Isto é, eu já estive num grupo, numa altura, que tinha vários cantores. E de repente estávamos com nós e toda a gente estava a cantar. Ah, ou nos ídolos? Nós já conversámos. E de repente estava toda a gente a cantar. Isso acontece no backstage dos ensaios e assim? Acontece. Acontece muito porque cada um está concentrado nas cenas que tem. Cada um, nós temos todos músicas diferentes para cantar. Então está um a cantar numa ponta, está outro a cantar na outra, está outro a dançar na outra. Deixa de fazer um vídeo à sua capa e mostrar-te. E depois manda para cá. Manda para cá. Qual é a tua música? Assim, tu fazes, ok, ou seja, vais cantar mais coro, vais ter um solo? Não, tenho vários solos. Ok. Tudo de bandas portuguesas, não é? Tipo, por exemplo. Rigoso. Chutos. 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 The Weasel. Muita coisa. É isso, deve ser um desafio. Depois tenho o Alejandro Sanz, tenho o Bon Jovi. Pronto, tenho umas coisinhas. Desculpa perguntar. É aquela que dói o coração. Claro. Só estes de fazer isto ao anexo para falar com ele. Eu vou cantar com mola. Com mola, exato. Porque é para estar logo. São bandone. Quem é? Bom, e vais também aos Estados Unidos. Verdade? Ou não? Não. Não sabias? Não sabias? Não sabias? Parabéns, Isaac! Obrigado! Ganhaste uma viagem. Ganhei uma viagem nos Estados Unidos. Mas o musical vai andar por onde? Conta-nos. Aquilo que nos chegou é que... Até agora, não é? Nós sabemos coisas. Conhecemos pessoas. Vamos fazer o Rock in Rio Lisboa. Sim. Se tudo correr bem, espero bem. Todos os dias, não é? Vamos abrir o Palco Mundo Todos os Dias de Rock in Rio. E depois há de ver Las Vegas, Brasil. Exato. Sim, é onde o Rock in Rio está. Las Vegas Baby. Possivelmente também vou para lá. Vamos viver. Olha, e achas que 30 anos de Rock in Rio, achas que é difícil pô-los em 50 minutos de espetáculo? Já leste, já tens o guião, ainda não sabes muito. É difícil, já, já, já. Já tenho o guião. Eu acho que é difícil, mas está muito bem escrito e está com muito ritmo e acho que é bem giro. A malta vai gostar. Estás entusiasmado? Estou, estou. Estou um bocadinho nervoso. Sim? Sim, porque para além de não conhecer ninguém, é uma experiência com alguma responsabilidade e já estou naquela fase. E carregas o nome, o Rock in Rio, os 30 anos, o musical. Pois, exato. É uma responsabilidade enorme. Vocês, no início, como não conheces ninguém, há exercícios para vocês? Não, sem pressão. Sem pressão. Há exercícios para vocês se conhecerem melhor? Não usando os crachás, mas tem exercícios de teatro para se darem a conhecer e para quebrar o gelo, vá? Depende do grupo e depende dos trabalhos, mas normalmente isso acontece. Eu te sabes, eu também sou atriz. Ah, sério? Por acaso eu sei. É incrível. Sim. Já vamos a um jogo. Sim, temos aqui um jogo para ti. Vou desafiar. Para vocês dois. Na verdade, é para vocês dois. Olha, eu tenho uma curiosidade. Vais também entrar na novela Impostora, não é, da TV? Vais estrear na TV? Não vamos dizer rápido, não. Da estação. TV? Ah, devemos estarmos a falar. Teve aí, mas foi-se embora. Teve aí, mas foi-se embora. Teve aí, mas foi-se embora. Bom, eu tenho uma curiosidade sobre os atores que fazem as novelas. Vocês, no teu caso, tu vês as novelas também? Vês a novela que tu própria participas? Ou quando chegas a casa desligas um bocadinho? Não, eu desligo. Ok. Eu vejo a novela as primeiras duas, três semanas, só para ver um bocadinho do meu trabalho e para ter alguma noção. Porque nós, normalmente, estamos sempre a gravar dois meses antes da novela ir para o ar. E então nunca sabemos muito bem aquilo que andamos a fazer. Fazemos, mas não vemos. Sim, mas também o ver, depois não vai mudar nada porque não podes voltar atrás. Sim, mas dá para ter uma noção daquilo que estou a fazer, se alguma coisa quer alterar ou não. Acho que devia, se calhar, fazer isto melhor, isto não sei o quê. Então, vejo as duas, três primeiras semanas e depois desligo. Mas também tens de confiar na tua equipa, não é? Tens de confiar no teu realizador e na direção da atores. Sim, claro, 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 claro. Olha, e... Sempre é de representação, desculpem. Sim, pois é. E antes de irmos ao jogo, ao desafio que eu vos vou fazer, vamos só relembrar as datas deste musical que vai ser, irá ser nas datas do Rock in the Ring, não é? Dia 20, 21, 22, deixam-me cá ver se não me engano. 20, 21, 22? Não. Não. 20, 21, 22? Não, não. Não, 21, podem dizer. Acho que é 20, 21. 20, 21. 19, 20, 28. Ah, 19, 20, 29. 19, 20, 21, 27, 28 e 29. Não, 19, 20, 27, 28 e 29. Ah, ok. Pois bem, 27, 28 e 29. Pois é, eu sei que são dois de fritos, mas desculpa. Portanto, haverá motivos para chegar mesmo cedo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Estou muito anervosa já, mas é normal. Eu fico sempre assim. E tu curtes o Rock in the Ring? Costumas ir aos futevais? És futevaleiro? Gosto. Gosto imenso. Gosto imenso. Bem, vamos então ao jogo, Isaac. Basicamente, como aqui a Carolina, também é atriz. Mais ou menos, quer ver? Mais ou menos. E vamos ver quem é o melhor ator entre vocês dois. Ok? Vou... Queres que eu vá para ali ou queres que... Não, vai para lá. É melhor, não é? Vai para lá. Vou-vos fazer três perguntas... Está no mesmo plano do Isaac. Faz lá o plano. É... Brota-ta. Três perguntas com... Serão três emoções diferentes. Duas emoções e uma coisa que não é emoção. É só uma cena. Eu já passo as coisas. Uma cena? Como é que se faz isso? Eu não sei se faz isso. Eu vou explicar. Quem é que inventou este show? Fostou. Fomos nós duas, por acaso. Foi mais a Carolina. Mas eu e as perguntas foram... Mas ela é mais engraçada. Não. Ok. Tenho de responder de forma emocionada ao que eu vos vou perguntar. E honesta. Ok? Um de cada vez. Quem é que quer começar? Se vai a Carolina para cobrar-nos ele. Está bem. E depois o Isaac. Como gostas do teu arroz? Como é que gostas do arroz? Como é que gostas do arroz? Soltinho? Melhadinho? Sabes? Com o sal... Eu queria só dizer que... A forma como eu gosto do meu arroz... Sim. Diz muito de mim. E eu gosto dele branquinho. Está bom. E o que é? E solto. Obrigada. Muito bem. Boa, Carolina. Vamos ao Isaac? Toma, Isaac! Toma, Isaac! Toma! Eu estou a descer pelo Isaac. Isaac, queres responder de forma emocionada? Como é que tu gostas do teu arroz, Isaac? And scene. Eu gosto do meu arroz super soltinho, bem molhadinho e quentinho. Boa! Ok. Mas isso não é emocionado? É o emocionado. Onde tens cócegas? De forma honesta, ok? Onde tens cócegas? Cá vamos primeiro, Isaac. Vós atendendo outras chamadas. Tens cócegas? Tens cócegas? Não. Então podes só responder de forma atendendo outras chamadas. Faz tu primeiro. Ok, Carolina. Carolina Torres não tem cócegas em lado nenhum do seu corpo. Obrigada. Não tens cócegas, nem no seu banco. Tenho, mas não vou dizer aqui, não é? Podes dizer... Não quero dizer onde é que eu tenho cócegas. Aonde? Onde é que há de ser? Não quero dizer! Não, está bom. Isaac. Onde é que... Ah, tu não tens... Chegou a casa. Vou te imitar. Vou te imitar. Vou te imitar. Pode ser. Isaac Alfaiate. Tem cócegas debaixo dos pés e debaixo dos braços. Aí está. Aí está. Pronto. Vamos à última. A última acabou. Ou já está bom? Este é que está sem raiva. Mais um? Mas já está bom? Está bom. Está bom? Ok, está bom. Agora o faças tu. É isso. Era uma êxtase. Agora era êxtase. E qual é que era? Diz-nos o que precisas comprar no supermercado. Então diz lá. Faz lá. Preciso comprar papel higiénico. Uh! Só isso. Por caso preciso. Olha, divertiste? Muito. Ok, tu. Quem é o melhor ator? Não sei. É o Isaac. 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 A Carolina também foi boa. A Carolina também foi boa. Tó. Tó. Bom. Ele já tem muitos anos disto. Mas em breve. Escapa. Olha, estás a gostar deste projeto? Estás pronto? Tudo a correr aquilo melhor. Pronto não estou. Mas vou estar, não é? Mas vou estar. Mas vou estar, não é? vou ter 15 dias no Brasil a treinar, a ensaiar, vai ser bom. Portanto, não perda. Os ensaios vão ser na praia, é verdade, esqueci isso. Ai, que bom, os ensaios na praia, esse cara não desfaça as inveja. Exato, muito obrigado por ter vindo e muito boa sorte. Obrigado. Chega-lhes com força.